Uma vez dentro do Word, pessoal, quando você clica aqui em abrir um documento em branco, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, você vai perceber que o Word é separado por uma série de quadradinhos, né? Esses quadradinhos a gente chama de guias, então aqui aí em cima a gente tem uma série de opções, quando você clica nessas opções, as guias mudam, tá vendo? As opções dessas guias vão estar mudando. E as mais importantes para vocês são a guia arquivo, página inicial, inserir, tá? Bastante interessante aqui algumas coisas do inserir. Design, que vocês não vão precisar usar tanto, pelo menos não nesse início, mas é interessante conhecer. Layout, onde você vai ter uma série de opções aí que vão facilitar bastante a vida de vocês. Referências, a gente vai usar mais para inserir sumário e nota de rodapé, tá? Eu não vou trabalhar com todas essas outras opções aqui, porque já são um pouco mais complexas e a gente usa muito pouco, na verdade, tá? Correspondência a gente não vai utilizar e a guia revisão, que vai ser aí a última guia que eu vou estar trabalhando com vocês, tá? Então, no Word, essas são as principais guias que a gente vai estar elencando e apresentando aí para vocês. Obviamente, a que a gente mais usa é a página inicial, porque aqui tem a maioria das opções úteis, como mudar tamanho de letra, a fonte e o tamanho da letra, a cor da letra e assim por diante. Coisas que a gente faz corriqueiramente. Mas é muito importante, por exemplo, conhecer a página do layout, principalmente para quem está fazendo trabalhos ali, e relatórios, né? Aprender a fazer quebra de página, inserir número de linhas. Na parte do inserir aqui, por exemplo, você pode inserir gráficos, inserir imagens, equações, símbolos. Então, é relevante você conhecer um geralzão aqui, saber que existe várias opções aqui no Word. A minha primeira dica e a minha primeira comentário que eu posso fazer aí para vocês em relação ao Word. Fucem, mexam no Word, tá? Dá lá, clica, percam o medo de digitar e percam o medo, principalmente você que é iniciante, de fazer alguns pequenos testes para se habituar com o Word. Ele é um programa bastante intuitivo, tá? Algumas coisas você consegue aprender sozinho e outras coisas que são mais difíceis de aprender sozinho a gente vai ver aqui nesse pequeno curso do Word.